Boa noite, gente! Tudo bem? Eu sou a Gabriela do Politise, estou aqui com a Cristina e com a Carol para a gente fazer uma atividade hoje. É um desafio fazer uma atividade de educação política em uma hora. O Vinícius também entrou, também é do Politise, a gente está com uma chuvarada aqui em Florianópolis, então pode ser que o sinal esteja oscilando um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Então, espero que todo mundo esteja vendo a minha tela aí, acho que está dando certo. Primeiro, falar quem que é o Politise, nós somos uma organização da sociedade civil aqui de Florianópolis, Santa Catarina, mas a nossa situação é nacional, a gente surgiu em 2015, depois daqueles manifestos, muito numa missão de transformar a democracia no Brasil. Então, hoje a gente existe já há cinco anos para formar uma geração de cidadãos conscientes e mais comprometidos com a democracia brasileira. E como que a gente faz isso? A gente atua principalmente por três pilares no Politise. O primeiro é o de conteúdo, então provavelmente vocês já conhecem o nosso portal em que a gente coloca várias explicações sobre política, conteúdos explicando termos que às vezes não são tão acessíveis à população, nossa presença nas redes sociais. Então, mais essa parte de descomplicar, de descomplicar a educação política para os brasileiros, esse é o nosso primeiro eixo de impacto. O segundo é o nosso trabalho em escolas, que apesar de estar no DNA do Politise desde lá de 2015, é uma atuação que a gente tem tido mais recentemente. A gente atua criando eletivas de educação política para o ensino público, para o ensino médio, então é provável que aí nos próximos anos, principalmente a partir dessa reforma do ensino médio, vocês vejam disciplinas de cidadania sendo ofertadas no ensino público e que foram elaboradas pelo Politise. Então esse é um eixo que a gente atua também. E o nosso terceiro eixo, que é de formar uma nova geração de líderes, que é principalmente pelo nosso programa Embaixadores, que vocês também provavelmente conhecem, também por outros programas, como o Dialoga Três Marias, que a gente fez em parceria com a Votorantim no município de Três Marias, Minas Gerais, para formar novas lideranças que disseminem educação política pelo país. E, inclusive, a nossa atividade de hoje tem muito a ver com isso. A gente vai falar sobre o câmbio de políticas públicas, a gente vai explicar isso melhor já já, mas que é uma atividade que está incluída nesse nosso programa de Embaixadores Politise. Então, se vocês tiverem curiosidade, deem um Google aí, que a gente em breve, inclusive, vai estar abrindo inscrição, e confiram com mais detalhes nosso programa. Então, queria pedir aqui para quem está na chamada com a gente, Cristina, Carol, Vinícius, se apresentar rapidamente, e quem quiser aí no YouTube também pode escrever no chat, até para a gente saber quem está assistindo a gente, falar o nome, a cidade que está, qual é a sua relação com a política, bem brevemente, qual que é um problema público que você gostaria que fosse resolvido, pode ser na sua cidade, no seu estado, no país, enfim, algum problema que você acha que impacta a população, que você gostaria muito que fosse resolvido, e o que você espera dessa uma horinha aqui com a gente? Zunino, tu quer começar? Vamos lá, pessoal, desculpa aí a queda, começou a chover aqui em Floripa, as internets caem todas, mas vai dar tudo certo. Mas, galera, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, meu nome é Vinícius Zunino, eu moro aqui em Florianópolis, sou natural de São João Batista, atuo na gestão do programa Embaixadas Politizes também, aqui no Politize. A minha relação com a política, enfim, ela é bastante interessante, desde o ensino médio eu já atuei viabilizando um debate entre os candidatos a prefeitos da cidade de Brusque, na época, e agora no Politize a gente atua junto com a Gabi, com o Gabriel, com a Milene, com o Benk, todo o time Politize também, empoderando os cidadãos e cidadãs aí a atuarem de forma política e protagonistas nas suas cidades. E eu acho que um dos problemas públicos que a gente gostaria que se resolvesse, que a gente atua para resolver é a falta de educação política para as pessoas. Então, de certa forma, é o que a gente atua todos os dias para melhorar e deixar a nossa democracia cada vez mais forte. Então, é isso aí, espero apoio de todo mundo, espero que seja uma hora bem produtiva, junto com a Cris, junto com a Carol também, para a gente criar uma política pública. Valeu, galera! Cris, se apresenta para a gente. Olá, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para pensarmos juntos algumas questões. Meu nome é Cristina Assunção, eu sou de São Paulo, e já há 16 anos venho trabalhando como assessora de algumas secretarias municipais, de educação, também ajudando varas de infância e juventude a lidar com uma série de situações de conflito, lidar com situações de melhoria de convivência, e com certeza as escolas também merecem todo o seu apoio nessa questão de como melhorar a convivência dessas escolas, e é isso que eu venho fazendo já há 16 anos. E eu acredito, pelo meu grande envolvimento com a área da infância e da juventude, que um dos grandes problemas que eu gostaria de poder ver resolvido ou contribuir é justamente nessa melhoria da convivência, a melhoria do enfoque desde os pequenininhos até o ensino médio para a questão da cidadania, que eu acho que isso certamente vai trazer ganhos muito importantes para todos nós. E aqui com vocês quero aprender essa forma que vocês têm de pensar políticas públicas. Estou aqui para aprender e, claro, contribuir dentro do que eu puder. Ai, legal, Cris. Obrigada. Carol, você está por aí para se apresentar? Oi, tudo bem, gente? Desculpa pela câmera. Daqui a dez minutinhos eu já resolvo isso, tá? Tudo bem. Meu nome é Ana Carolina Pachoe Modesto. Eu sou de Bauru. A minha relação com a política hoje é como uma eleitora mesmo, sempre tentando estar antenada em tudo que é acontecendo, eleitora. Para mim, o principal problema público que eu gostaria que fosse resolvido seria, assim, tudo relacionado à desigualdade social. Para mim, é a primeira coisa... Está tudo envolvido com a educação, mas, na minha opinião, é a primeira coisa mais urgente no país. E o que eu espero dessa atividade é complementar o aprendizado mesmo, aprender com vocês o que vocês têm para falar. Ai, valeu, Carol. Não tem problema da câmera. Me apresentando aqui bem rapidamente, gente. Eu sou a Gabi Gabriela, eu moro aqui em Florianópolis, mas sou aí também do estado de São Paulo, já moro em Bauru há muito tempo, então sei aí da terra da Cristina e da Carol também. Minha relação com a política, ela tem muito a ver com a história do Politize, a minha história do Politize também. E, assim como a Carol falou da questão de desigualdades, para mim, esse é o principal problema público que tem que ser resolvido hoje, tanto no Brasil quanto na América Latina. E, para mim, a educação política é um dos principais meios para isso. Então, é meio que... É nisso que eu acredito. E, hoje, na atividade, espero que a gente consiga essa missão de construir uma política pública nos 45 minutos que nos restam, que vai ser aquele desafio que a gente gosta, mas vai dar tudo certo. Então, falando só um pouquinho do objetivo hoje, construir uma política pública do zero a partir da nossa ferramenta de políticas públicas, que o Zunino vai explicar um pouquinho melhor para vocês. Só antes disso, rapidinho, falando um pouquinho do problema que a gente trouxe para criar essa política pública hoje, geralmente, nas nossas reuniões com a Politize, a gente pensa com as pessoas quais problemas públicos elas gostariam de resolver, como, por exemplo, a Carol falou, desigualdade, a Cris já pegou um pouco para o lado da educação. Hoje, a gente trouxe um tema pronto por causa do nosso tempo, então, a questão do ensino à distância durante a pandemia. Só alguns dados para a gente contextualizar super, hiper rápido, depois, no final, vou voltar para eles. Então, a gente tem um ensino remoto autorizado até dezembro de 2021 no Brasil. Nós temos 56 milhões de alunos, em que 35% desse número tiveram aulas suspensas durante a pandemia, e quase 60% estão com aulas remotas. 25% praticamente dos alunos da República não têm acesso à internet, estamos falando de ensino à distância. O Brasil investe cerca de 5% do PIB em educação, que é uma média bem comparável com os países da OCDE. As escolas não estão preparadas para o ensino online, só 30% praticamente das particulares estão, e um número ainda menor nas escolas públicas, cerca de 40%. Uma grande quantidade de professores não se sente pronta, acho que até a Cris pode falar melhor disso para a gente, então, um número ali perto de 83%. Segundo alguns dados, vou precisar lembrar de onde mais as fontes estão aqui, aqui embaixo, gente, o país perde cerca de 200 bilhões por ano, deixando cerca de 17% dos jovens fora da escola, do ensino médio, e quase metade dos jovens já pensaram em existir o Enem por causa da pandemia. Então, é meio que com esses dados que a gente está lidando, eles são importantes para a gente fazer uma pública embasada, então vamos mantê-los aí na cabeça durante o campus. Bom demais, Gabi. E, galera, a ferramenta que a gente desenvolveu aqui no Politize para ajudar aí cidadãs e cidadãos a construírem soluções para os problemas públicos da sua cidade é o que está aparecendo aí na tela. Essa é a versão um pouquinho reduzida, mas já vai ser o suficiente aqui para a nossa atividade de hoje. Mas o nome da ferramenta é o Canvas de Políticas Públicas. E, basicamente, o Canvas de Políticas Públicas consiste em dois movimentos que a gente faz para elaborar uma proposta de política pública, ou seja, diretrizes para resolver os mais diversos problemas públicos que a gente tem no nosso país, na nossa cidade, na nossa comunidade. Então, a primeira metade do Canvas de Política Pública, então, a parte mais cinza, ela consiste na análise do contexto político. Então, é basicamente compreender o problema e aonde que a gente quer chegar no futuro e compreender também o cenário político atual e quem que está junto conosco resolvendo ou não esse problema público que a gente está tentando resolver. com isso, a gente começa a pensar em organizações do terceiro setor, em mídia, começa a pensar também em esferas de atuação, se é o poder legislativo, executivo, judiciário que tenha atuado no problema ou não. E a segunda metade do Canvas nos auxilia a elaborar a solução. Então, beleza, compreendendo a situação política, tanto em termos de população, vontade política, vontade de opinião pública também, com base nisso, o que a gente faz? Então, compreendemos aí, vamos compreender aí quais são as causas, as raízes do problema e depois formas, né, e os caminhos que a gente vai usar para chegar onde a gente quer chegar. Então, a forma de solução pode ser vária, pode ser diversa, né, pode ser uma lei, a gente pode chegar numa campanha, a gente pode pensar num novo serviço, numa obra, num prêmio, ou às vezes em uma taxação ou numa multa aí. para tentar resolver esse problema que a gente vai lidar. E depois, o embasamento da proposta são os dados aí que a Gabi também já trouxe dentro da temática da educação à distância em época de pandemia, né. Boa! Vamos agora, então, pessoal, trabalhar e vamos já iniciar na construção do nosso Canvas. Primeira coisa, né, pensando no nosso problema público. Então, eu queria aproveitar aí, já pedir para a Cristina e para a Coral também trazer suas percepções, para que a gente possa, antes de mais nada, pensar no problema que a gente vai resolver, né. E o Canvas, pessoal, propõe o seguinte, que antes a gente vai pensar como que é hoje, qual que é a situação atual que a gente quer lidar e qual que seria a situação ideal que a gente quer chegar no futuro, tá? e o tempo aqui que vai levar não importa muito, né. Depois, com isso, a gente vai definir o problema público em si, né, com base na situação atual e na ideal que a gente quer chegar. Beleza? Lembrando que a temática que a gente está abordando é a educação à distância em época de pandemia, né. Então, eu queria que a Carol e a Cristina trouxessem aí para a gente como que está a situação atual desse ensino à distância, né, em época de pandemia. Também, qual é a percepção do público com essas questões, o que a gente observa nas pessoas, comportamentos, dores, enfim. Então, tudo que vocês falarem a Gabi vai também estar escrevendo para que a gente possa montar aí a nossa política pública. Então, Carol, Cris, é com vocês. Como que a gente enxerga essa situação agora? Olha, na minha percepção, a situação que vocês falam de políticas públicas na área de educação com Covid-19, eu tenho contato com crianças tanto assim de baixa renda como crianças classe média. E eu vejo que existe um abismo, assim, bem grande em relação passada para cada uma delas. Baixa renda e classe média tem abismo nos conteúdos que recebem. Legal. E também, eu acredito que a maioria das crianças classe média, vamos supor, eu tenho sobrinhos que já estão no ensino fundamental. Cada um tem um celular, eles têm os meios eletrônicos que eles já estão muito acostumados a usar no quesito ensino fundamental. E eu também, essa semana, eu conversei com uma professora de ensino fundamental e ela me disse que os alunos que não têm acesso ao equipamento eletrônico não estão tendo nenhum tipo de... Algumas crianças têm acesso a esses meios eletrônicos, mas as que não têm ficam negligenciadas sem acesso. Ótimo. Vai lá, Cris. Seguindo também nessa linha que a Carol trouxe dessa questão da grande desigualdade, não só aos conteúdos, mas ao acesso ao conteúdo, quer dizer, tanto o conteúdo que é oferecido como a possibilidade de chegar até esse conteúdo, eu acho que isso é um tema sem dúvida crucial para a gente pensar, mas eu queria só ampliar o olhar falando que a gente tanto precisa pensar na dificuldade que essas crianças têm de acesso como também na dificuldade que os professores têm para enviar isso. Então, eu acho que a gente tem dois lados para focar e pensar quando a gente está querendo dar uma melhoria na qualidade desse ensino, no sentido de chegar mais, chegar mais, dando mais suporte ao professor para que ele consiga estruturar, se estruturar, estruturar conteúdo para chegar lá, como também da parte das crianças, das famílias, no caso, como ter esse acesso possível. acho que temos que pensar nesses dois âmbitos. Muito legal, Cris e Carol, obrigado pelas contribuições de vocês, e aí a gente agora retratou como que está a situação atual. Vamos pensar agora no futuro, o que a gente gostaria de ver? Então, vamos pensar na situação ideal, o que seria nesse contexto de educação à distância, uma situação que a gente julga que é melhor ou ideal para a gente lidar com isso? Eu vejo que os professores precisariam de maior suporte para poder realmente produzir conteúdo, e produzir conteúdo em EAD, não é a mesma coisa que você produzir conteúdo presencialmente, então, eu acho que é preciso ou formação ou suporte, tanto do ponto de vista de aprendizado para uma nova forma de ensinar, como também em termos de tecnologia. Então, as duas coisas eu acho que são fundamentais e seria o ideal. E o outro ponto que eu acho que seria ideal é um acesso muito mais ampliado de alunos conectados às suas escolas. Então, acho que esses dois aspectos. E eu concordo que nas escolas públicas, às vezes, os alunos têm um acesso com maior dificuldade, mas isso não significa que nas escolas particulares isso também não aconteça. Então, o ideal é estender isso para escolas públicas e particulares, as duas coisas. Legal demais, Cris. Carol, quer trazer aí um pouco como você enxerga a situação ideal? Olha, ao meu ver, a situação ideal teria que ter um preparo de todos os lados envolvidos nesse sistema. Eu acredito que um lado que acaba que não foi envolvido e é muito importante também são os pais, principalmente na área de ensino fundamental e ensino na área do pré, ensino maternal, essa parte mais jovem, porque os pais eles ficam também meio que em saber para que lado eles vão. Eu acredito que haveria de ter um preparo com os pais para auxiliar a maioria dos jovens nessa nova rotina, além de também todo um suporte ao professor, porque todo professor que está dando EAD, que eu converso, todos me classificam essa situação como desesperadora, que não está sendo fácil para ninguém. Com certeza, Carol. Legal demais os pontos trazidos aí. E aí agora, então, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente trouxe aí vários pontos da situação atual e o que a gente enxerga como ideal, mas não dá para a gente fazer solução para tudo, teria que fazer infinitos canvas. O que a gente vai fazer agora? Vamos, com base nesses pontos que a gente trouxe na situação atual ideal, priorizar um, para ser o problema público aí que a gente vai trabalhar. Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês priorizariam, o que vocês atuariam mais? Se é a formação de pessoas, se é ampliar o acesso a alunos, atuar na inclusão digital de alunos, o que vocês priorizariam aí para a gente focar com o problema público? Lembrando que quem está ali assistindo no YouTube pode contribuir também que a gente vai dando uma olhada nos comentários. Eu acho bem difícil priorizar, mas enfim, é necessário e eu acabei fazendo o seguinte raciocínio, eu priorizaria o acesso das crianças porque eu, como tenho acompanhado os professores nesse momento, eu tenho visto que eles têm se reinventado, têm feito coisas incríveis, têm sido super criativos, nem sempre com suporte, às vezes sim, claro, às vezes não, mas eu ainda acredito que eles, não que não sejam merecedores desse apoio, mas eles conseguem fazer muita coisa para que o aluno tenha o acesso, mas sem essa tecnologia eu acho que até para eles fica difícil chegar aos alunos, eu acho que a gente trabalha sempre com a comunidade escolar como um todo, mas alguém a gente vai ter que priorizar aqui. Boa, Cris. Carol, pode ser, então, a questão do acesso à internet e a conexão dos alunos? Nessa parte de acesso à internet, eu acredito que o... E a direita... GPSzinho. Oi, desculpa. Nessa área da internet, eu vi que houve propaganda que o governo iria estar ajudando a internet das crianças, mas eu sei que isso daí não é uma verdade, que não é toda criança e jovem que tem acesso à internet. Eu, sinceramente, eu não consigo ver uma forma, se não for o governo, em ajudar as crianças, sabe? A conseguir esse acesso na internet. Show. Legal, então. Então, a gente tem aí definido o nosso problema público, algo que está em falta na nossa sociedade, então, que é falta de acesso à internet por parte dos alunos aí, né? E eu acho que a Cris e a Carol já contextualizaram muito bem aí o porquê que a gente acabou priorizando esse problema público aí. Então, show de bola. Vai lá, Gabi. Boa, galera. Então, partindo para a próxima parte do nosso Canvas, a gente vai pensar um pouco no contexto político do nosso problema. A Carol até já trouxe que, enfim, pode ser que algumas iniciativas do próprio governo ou de outros atores já estejam pensando e atuando nesse problema público que a gente priorizou, que é a falta de acesso à internet pelos alunos, e agora a gente vai um pouco mais a fundo nisso. Então, por exemplo, falando de cenário político atual, Carol e Cris, o que vocês acham, como vocês acham que está a situação política atual relacionada a esse problema? Se ela corrobora com o nosso problema, se ela ajuda, se ela piora? Se há vontade política para resolvê-la, se vocês têm visto movimentos ou, na verdade, não, como que vocês têm percebido isso? Olha, ao meu ver, eu não vi ainda nenhum movimento político focado nisso. Eu não vejo notícias, vamos supor, do Ministério da Educação planejando, parece que não existe uma coisa integrada entre o governo na área de educação. Eu não consigo ver nada assim na política hoje que esteja realmente uma ação integrada para tentar levar a educação para todos. Eu, sinceramente, não vejo isso. E você, Cris, o que você acha? Eu acho que houve uma série de movimentos e intenções, mas nem todos se transformaram em ações e talvez nem todos tenham chegado ao patamar que se minimamente pretendia. Então, acho que houve intenção, mas eu não sei até que ponto houve realmente a efetivação disso. eu acredito que muito pouco. Muito bom. E acho que até é legal a gente lembrar que hoje a gente está fazendo um exercício aqui e a gente está partindo dessas nossas percepções. Geralmente, quando a gente está trabalhando mais a longo prazo o Canvas, a gente revisita essas suposições que a gente faz, a gente pesquisa, então, se realmente houve movimentos ou não, a gente vai um pouquinho mais a fundo. Mas só para contextualizar vocês. E agora, falando um pouquinho de atores do problema público, quem que vocês acham que está envolvido de alguma forma com esse problema? A Carol, por exemplo, já citou aí o MEC, que ela não sentiu um movimento político do governo federal nesse sentido. Então, quais outros atores vocês veriam? Qual o recorte da sociedade também que mais sofre com o problema público? Quem pode influenciar nessa política pública? Enfim, podem ir listando que a gente vai anotando. Eu acho que o governo e não só em termos federais, mas a gente aqui tem que pensar em união de forças, ações federais, estaduais e municipais. O Brasil é grande o suficiente para ter muita gente envolvida e empenhada no mesmo fim. Caso contrário, vai ficar realmente difícil chegar lá. Então, eu acho que a gente está falando nas três instâncias de participação governamental. E tu, Carol? É, eu concordo. Eu acredito também que não é só na escala federal. Existe muita a prefeitura, as EMEIs, que são as creches de prefeitura. A única solução que eu vi sendo feita foi um auxílio com cesta básica para as famílias, mas no quesito educação, também não vi nada sendo feito. Então, eu concordo que tem que ser em todas as esferas. Boa. Eu acho que aqui até a gente pode tentar expandir um pouquinho, além de, enfim, a gente pensar na esfera federal, estadual, municipal, tentar ir um pouquinho mais especificamente. Então, além do MEC, a gente poderia talvez citar Secretaria de Educação, a gente poderia citar talvez o Conselho Nacional de Educação, que pode ter a ver, ou até, estou aqui construindo com vocês, acho que talvez até algumas ONGs que fazem advocacy que são importantes para esse movimento, então, todos pela educação, por exemplo, algumas outras, acho que a gente poderia colocar aqui, Zuna, até se quiser ajudar nós. Legal, e eu tendo a achar também que quem está mais, acaba sendo mais influenciado, influenciada por esse problema público é um recorte da sociedade mais vulnerável, então, eu acho que dá para a gente colocar aí pessoas mais vulneráveis que acabam tendo que acessar mais o ensino público, embora a Cris tenha dito que esse problema também a gente vê na esfera privada, mas eu tendo a ver que esse problema é mais saliente no ensino público, certo? Sim, é mais saliente no ensino público, mas a gente, quando fala em escola privada, não pode ter São Paulo como referência, eu acho que existem escolas privadas em outros lugares do país que não têm as mesmas condições que as escolas privadas nos grandes centros, nas grandes metrópoles, então, quando eu falo em escolas privadas, eu estou me referindo mais a esses pequenos locais onde as escolas, às vezes, não têm realmente uma estrutura mínima para dar condições a uma boa qualidade na educação à distância. Sensacional, Cris, acho que pegando um gancho no que trouxeste também, eu inseriria aí municípios mais do interior que não têm uma conexão tão estável de internet também, que acaba prejudicando nesse acesso à educação. Legal. Vamos passar para a agenda, então? Vamos, só para vocês não assustarem, eu dei um control V aqui de algumas que eu pensei também que podem ter a ver, tipo, as ONGs que eu falei, o Unicef da vida, porque, enfim, agora é hora de brainstorming mesmo. Segue aí, Zuna. Boa. Vamos lá, então, pessoal. Vamos agora pensar na agenda, né? E o que é agenda? Agenda é, basicamente, quem que está enxergando esse problema como um problema, quem está priorizando esse problema para resolver. Pode ser que ninguém esteja priorizando ele, mas tem organizações, tem pontos da sociedade que acabam vendo esse problema como prioritário. Então, eu quero ouvir de vocês, quem que a gente está vendo que está, de fato, enxergando esse problema como um problema que tem que ser resolvido urgentemente? Será que a mídia tem noticiado isso? Será que tem organizações, tanto do terceiro setor ou privadas, tentando resolver isso? Se sim, quem? Ou até mesmo no âmbito governamental também. Quais outras ações a gente tem visto? Embora a gente já tenha trazido que tanto a Carol como a Cris também não tenham enxergado tantas medidas efetivas do poder público. Mas aqui é pensar em outros organismos que estejam aí atuando. E aí, galera? Eu queria apenas mencionar, eu tenho estado em um projeto agora com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, mas especificamente com a diretoria regional, uma das diretorias regionais, e isso é uma preocupação deles também, muito grande. Então, eu acho que todo tipo de contribuição é muito bem-vinda, porque não é que eles não estejam preocupados, eles estão extremamente preocupados, então, realmente, vamos contribuir, porque é uma demanda deles clara, e que eles têm se esforçado para tentar minimizar, mas ainda precisam de mais apoio. Muito bom, Cris. Legal. Então, a Cris já trouxe um ponto diferente, né? Tem um órgão do governo já que a Secretaria Estadual é, né? Municipal. Eu estou numa diretoria, na verdade, numa diretoria regional, a Secretaria Municipal tem várias diretorias regionais, é uma delas. Boa. Então, tem a Secretaria Municipal de São Paulo preocupada com isso. Quem mais a gente vê que tem atuado para lidar com essa questão do acesso à conectividade, à educação à distância? Talvez vocês possam responder melhor a essa questão do que nós. Talvez vocês tenham mais encontrado com as duas pessoas. Existem algumas ONGs que têm feito alguns movimentos de acesso à internet, que vai ficar redundante, né? Acesso à internet acessível, né? Então, planos bem baixos com baixo valor, etc. Mas não me veem nomes grandes específicos para isso no momento também. É, e eu não estou vendo também... Eu vejo alguns jornais, né? Pensando na mídia, noticiando isso, mas eu não sei se eu vejo com tanta frequência, sim. Então, embora eu veja que tem um noticiamento da mídia, tendo a ver que não é tão reforçado no dia a dia como poderia ser para a gente ter aí uma mobilização maior tanto da sociedade civil como também do setor público para resolver isso. Então, é uma percepção que eu acabo tendo também. Legal. Ótimo. Acho que é isso, né? Então, legal, pessoal. É, então, só recapitulando aqui, eu acho que a gente chegou à conclusão que as secretarias de educação, no caso do município de São Paulo, têm se preocupado com isso, entretanto, talvez não tenham conseguido atuar de alguma forma para esse problema e a gente ainda não vê tanta divulgação, tanta mobilização de outros entes da sociedade para prestar atenção nesse problema em si, né? Embora a gente enxerga, está enxergando aqui que esse problema existe. Legal. Vamos agora pensar, pessoal, na questão da política institucional, né? No âmbito de poder, esfera, né? Então, poder executivo, legislativo ou judiciário, esfera municipal, estadual e federal e instituições, secretaria de educação, ministério público, STF, assembleia legislativa, enfim. Quais instituições da política institucional têm maior poder para atuar nesse problema que a gente está lidando? E aí, já aproveitando e trazendo o meu ponto aqui, eu tendo a enxergar que isso acaba sendo para poder dar um suporte aos municípios e também atuar na questão do ensino médio, que quem acaba tendo mais poder acaba sendo a Secretaria de Educação Estadual, né? Então, eu acho que é uma instituição aí com mais poder e da esfera estadual, né? E do poder executivo daí. Semana passada, eu assisti uma conversa com pessoas bastante interessantes e eu fiquei com a grata surpresa do Ministério Público, no caso, a Curitiba, bastante engajado nessa questão da melhoria do acesso da internet, enfim, do conteúdo escolar para as crianças e da condição do ensino à distância. Então, eu ainda acredito que o Ministério Público tem muito poder de ação e costuma ser muito parceiro nessas ações. Então, eu acho que é muito legal. No Estado de São Paulo existe também uma parceria Justiça e Educação, tá? É uma parceria forte com muitos projetos e tudo mais. Então, também vejo que tanto a parte do Ministério Público em si pode contribuir nesse sentido. Acho que alguém a ser acionado que vai dar a mão e contribuir, sim. Muito legal, Cris. O que você vê de esferas ou instituições que poderiam estar envolvidas nessa política? Deixa que a conexão que for. Bom, não, tudo bem. Carol, depois se tu puder trazer teu ponto, acho que a gente atua mais. Mas, legal. Show, vamos pra... Ah, tá falando. Vai lá, Carol. Eu acho que tá pifado. Tá pifado. Carol, qualquer coisa tu escreve no chat ou a hora que voltar tua conexão boa a gente complementa aqui. Eu vi também que tem uns comentários no YouTube, deixa eu ver aqui. Em alguns lugares do mundo apareceram movimentos de voluntários que assumiam um compromisso pra doar equipamentos ou arcar com um plano de internet das pessoas. Então, é até algo além dessa esfera estatal que a gente tava vendo e também que na URGS é um projeto que organizou concertos e doações de computadores. Então, a gente pode até colocar universidades como projetos sociais e movimentos da sociedade civil. Eu gosto muito dessa ideia do movimento da sociedade civil. Acho que o poder das comunidades é fortíssimo nessas horas. a gente tem visto por exemplo os alunos do Grêmio ajudando muito seus colegas que não têm acesso. Então, é um movimento super bacana também que eu acho que pode estar em todos os âmbitos, todos os níveis de comunidade. Acho que até fazendo um parênteses aqui, aqui no Politisia a gente tende a trabalhar com uma visão de políticas públicas multicêntrica. Então, não é aquela visão que políticas públicas só quem faz é o governo, mas que sim, sociedade pode fazer políticas públicas, movimentos civis podem, universidade pode fazer políticas públicas. Então, nesse caso, caberia a gente colocar. Claro que a gente sempre acaba focando na política estatal que a gente chama, mas super entraria também. Ótimo, gente. Então, acho que seguindo aqui para o próximo, vamos pensar nossa solução de uma forma um pouco mais estruturada. Então, primeiro pensar quais são as causas desse problema para a gente tentar atacar ele na raiva. Então, por que alunos têm falta de acesso à internet e essa parcela talvez mais vulnerável principalmente? Então, o que gerou esse problema? O que vocês acham? Eu acredito que principalmente a desigualdade social do nosso país. Ligou a câmera. Desigualdade social. Ótimo. Eu não sei o quanto o acesso foi tão prioritário como agora em termos de educação. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que repensar a raiz do problema. Eu acho que ela apareceu um outro problema, que a gente tinha uma falta de acesso, só que a falta de acesso se tornou outra questão, que vai além da informação pura e simples, mas da educação básica também. Então, acho que aí nós temos um surgimento de um novo problema, que é como a educação básica chega um pouco em AD. Essa transformação... Não sei se transformação... É, houve uma mudança, né? É. Mudança de metodologia. Eu acho que... Pode cumprir também se quiser, Zona. Estou pensando aqui para a gente fechar mais um... É, eu estou pensando também. Eu acho que tem também uma... Vai lá, Gabi, pode falar. Só um ponto, até que quando a gente trabalhou em Três Marias era bem forte, porque às vezes as pessoas tinham condição de talvez bancar um plano ou bancar... Tem o seu computador, mas não chega de fato o sinal nessas comunidades... Nessas regiões rurais. Então, falta de presença do setor privado, sei lá. Tipo, infraestrutura. Isso. Setor privado, infra, em comunidades rurais. Pode dar, Zona. É, eu ia inserir também até a própria infraestrutura de escolas com acesso à internet, né? Então, trazendo um exemplo pessoal, quando dava aula de física não tinha acesso à internet na escola, né? Então, acho que é um ponto também para a gente lidar. Sim, a Cristina comentou também, né? Que até tem escolas privadas que também não tinham condições de bancar, né? Um estudo EAD. E querendo ou não, é um investimento de uma escola porque tem todos os equipamentos e etc. E as escolas precisam ter um dinheiro também para investir nisso. Ótimo. Acho que já podemos ir para o próximo. Isso aí. Então, vamos aí pensar como que a gente vai lidar com essa situação. A gente vai, primeiro, tentar bolar um novo serviço, bolar uma lei, bolar uma taxa, um projeto, alguma coisa para resolver todos esses tópicos que a gente listou como causas raízes. Ou a gente vai selecionar uma causa em si e tentar resolver esse problema para a gente pensar em como desenvolver a nossa política pública. Então, agora, pensar em solução mesmo, né, pessoal? Com base nas causas raízes que a gente trouxe. Eu vejo que é muito mais uma questão de conscientização da necessidade. Como eu disse, hoje a necessidade se ampliou muito mais. não que ela não fosse grande antes, mas ela ficou ainda maior. E eu acho que é importante conscientizar setor público e privado, organizações civis, enfim, de que hoje a gente tem uma premissa fundamental. Esse sinal tem que chegar onde ele precisar, porque senão não tem educação. Eu acho que é educação suficiente, vamos dizer assim. Então, eu acho que hoje a gente tem que trabalhar com uma conscientização muito grande do investimento necessário na tecnologia para a educação. Legal, Cris. Eu vejo, então, que é necessário ter um movimento aí para a conscientização da esfera pública para ter um investimento nesse sentido, né? Porque, embora tu trouxeste aí o caso da Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, a gente não vê isso como um todo, né? Então, é, legal. Então, acho que é uma ação a ser feita. Eu inseriria também, eventualmente, eu acho que teria que ter uma ação coordenada aí dos três níveis de governo para a implementação de acesso à internet nas escolas e nem que elas atuem, ainda mais nesse período de pandemia, como um hub para coletar alunos e ter acesso à internet por lá, qualquer coisa, né? tendo distanciamento, tudo isso, assim. Então, eu vejo que seria um grande investimento, tipo um PAC que nem a gente teve alguns anos atrás, seria um PAC para ter infraestrutura de internet nas escolas, né? Eu queria só acrescentar que os professores também precisam de internet, eles também têm essa questão, eles estão usando, muitas vezes, os planos deles para poder dar as aulas. Então, eu queria só estender esse PAC não só às famílias, mas aos próprios professores, né? Legal. E aí, nesse sentido, é pensar como que a gente leva esse sinal de internet nas cidades, né? Então, me ocorre aqui uma forma, eventualmente, sei lá, fazer uma parceria público-privada para que a gente tenha construção de torres de internet 4G nas cidades do interior, né? Poderia ser uma forma. Para os que quiser falar também, fica a vontade. Obrigada. É que, assim, eu não tenho pensamento muito otimista, sabe? Em parcerias de todas as esferas do nosso país para resolver algum tipo de problema de infraestrutura. Eu acredito que, talvez, ações mais locais, entendeu? mas apenas o Estado ou apenas na área dos municípios focarem nas ações, porque eu não vejo, basicamente, nada assim no nosso país, um governo... Assim, quando começou a pandemia, a gente viu que estava a esfera estadual brigando com a federal e toda aquela loucura. então, assim, eu não sou muito otimista nesse pacto de todos os poderes. Então, eu acredito que, talvez, programas, assim, mais focados em municípios talvez seriam mais sucesso. Bom ponto. É uma discussão importante que a gente tem, realmente, quando fala de politicas públicas. Existe a política ideal, que, de fato, é um movimento coordenado de todas as esferas, né? Enfim, um programa, uma diretriz e pode existir a política pública realista, que, talvez, nesse momento, não seja viável e trazer sugestões como é que você trouxe. Ótimo, Carol. Sim, com certeza, mas também eu concordo que, para mim, a base de tudo é primeiro levar a internet, né? Para o pessoal que não tem acesso, em primeiro lugar. Ótimo. Vou adicionar uma sugestão aqui também que poderia rolar. no estilo dessas torres aí, de parceria privada para torres, talvez uma parceria público-privada para acesso aos próprios eletrônicos, né? Então, talvez, subsídios, não sei, coisas assim, para que o aluno possa ter um computador, que a família possa ter mais de um celular, porque, às vezes, são sete pessoas com um celular. Então, esse tipo de coisa. Sem contar também o ambiente, né? Tem crianças que elas não têm um ambiente para estudar. às vezes, mora numa casa com sete pessoas, ela não vai ter um quarto para ficar sozinha e estudar, ela não vai ter um ambiente, uma casa cheia de pessoas. Tem esse ponto também que, talvez, pela desigualdade social e como algumas crianças vivem, talvez elas não conseguiriam ter um ambiente bom para elas estudarem, porque, assim, se a gente for pensar para resolver a solução da desigualdade social, é extremamente difícil. Ótimo. Já entra ali até no ponto que sugeriram de dar infra para a escola, para a escola ser esse ambiente saudável para o estudo, né? Não é AD. Pode ser. E eu vi também que comentaram no YouTube consórcios municipais, não tem muitos detalhes, mas dá para a gente presumir que seriam iniciativas de municípios da mesma região para combater o problema. E aí, gente? Pode dar, Liso, né? É, não, eu acho, mas indo numa frente de encaminhamento, eu acho que a gente está chegando a uma política pública, então, a nível municipal, em que a gente visa estimular o governo municipal a conseguir parceria público-privada ou algum consórcio para a gente viabilizar essa infraestrutura tanto em escolas como para professores, certo? Legal. Acho que a gente pode ir no tipo de solução, então, Gabi, e eu acho que isso entraria, pode entrar como um projeto de lei, eventualmente, para viabilizar a parceria, né? Ótimo. E eu acho que entraria aí até uma, eventualmente, uma isenção de imposto ou alguma forma nesse sentido, porque se é uma parceria público-privada, né? Talvez tenha que ter um incentivo nessa linha, né? Né? Estou pensando aqui alto, né? Mas até ouvir aí um ponto da Carol e da Cris para ver se faz sentido. Vi que a Carol está concordando, não consigo ver a Cris, mas acho que sim. E aí, para quem quiser saber exatamente o que são essas coisas, porque às vezes são conceitos um pouco complexos, no nosso canal do Politice, a gente tem o que é um projeto de lei, como se faz um projeto de lei, o que é um incentivo fiscal, pontos a favor e pontos contra, porque várias pessoas são a favor, várias pessoas são contra. Então, vocês podem conferir lá também. Então, acho que seria mais ou menos esse o desenho, né? Como a Zuna falou, então, um projeto de lei para viabilizar uma política municipal, nesse caso, no estado de São Paulo ou na cidade de São Paulo ou na cidade de Bauru, teria que ver, pensando numa política público-privada, parceira público-privada, perdão, e prevendo também alguns incentivos fiscais para que o setor privado se interessasse a ampliar esse acesso à internet. E aí, a gente vai para uma parte de embasamento da proposta, que geralmente ela também é mais extensa, mas é onde a gente coloca gráficos, pesquisas, dados que embasam essa política pública e que façam ela ter sentido, porque às vezes a gente acha que uma política é super legal e não tem dados que embasam ela. Então, eu trouxe algumas coisas aqui, eu vou procurar aqui no meu control B também, já tem muito a ver com o que eu coloquei ali em cima, mas aí, se vocês quiserem adicionar alguma coisa que vocês acham que faltou para a gente fechar a política, vocês podem ir falando também. Vou colocar o primeiro aqui que é, para as principais dificuldades das atividades presenciais estão o acesso à internet, ela é a primeira que é apontada nas pesquisas, 23%, vou colocar aqui um também que tem a ver com saúde mental, mas que tem a ver também, então, alunos demonstram ansiedade, quase 70% dos alunos, cansaço, tédio, nesse ensino é a de mal estruturado, escolas preparadas para o ensino online, apenas 28% das particulares, 14% das públicas, como eu coloquei lá, e aqui a gente pode colocar muitos outros dados se a gente tiver tempo, mas enfim, são dados que ajudam a gente a fazer uma política inteligente e que vá dar resultado. Já encaminhando a gente para o final, porque é muito corrido, aqui é como seria se o Canvas tivesse sido preenchido bonitinho, então aqui seriam os dados que vocês falaram, para a gente ter essa visão macro de qual o problema público que a gente queria resolver, que era a falta de acesso à internet pelos alunos, nesse contexto de educação à distância durante a pandemia, a situação atual, ideal e por aí vai. É um bom ponto de partida para a gente pensar problemas públicos, faz com que os problemas que são bem complexos, como esse, fiquem um pouco mais visuais para a gente pensar quem são os atores envolvidos para resolvê-los e, claro, que quanto mais a gente trabalha um Canvas, mais ele fica viável de ser implementado perto da realidade, possível de gerar impactos positivos, então, se vocês têm interesse nisso, vocês podem se inscrever no nosso programa de embaixadores Politize, que lá a gente trabalha esse tipo de atividade mais a fundo, além de vários outros temas também. Bom demais, e eu acho que só contribuindo também um pouco, né, Gabi, eu acho que é legal focar também na questão de analisar o contexto político em si para depois a gente pensar a solução, até porque, dependendo da situação que a gente faz, do problema que a gente está lidando, talvez já ir para uma solução num projeto, por exemplo, não seja estratégico, talvez a gente tenha que atuar, às vezes, uma forma de mobilizar a opinião pública para esse projeto ou mobilizar a opinião do setor público mesmo, como foi um ponto que a gente levantou aqui em algum momento, isso pode ser feito por formas de campanhas, mobilizações sociais, enfim, tem várias formas de fazer isso. No nosso caso aqui, a gente viu que já tinha vontade política do governo municipal a pior, e aí a gente chegou numa solução de uma parceria público-privada, mas dependendo do problema são análises que a gente pode ter aí. Mas é isso aí. E aí, agora a gente queria ver um pouquinho de vocês duas e quem quiser comentar lá no chat do YouTube também. Como foi, o que vocês acharam, podem dar feedbacks tanto negativos quanto positivos, enfim, é sempre construtivo para a gente, então, além de como foi, o que você ainda gostaria de aprender sobre políticas públicas depois de hoje? Vai lá, Cris. Eu gostei muito, achei que foi bem rico para mim, acho que eu nem tinha muito ideia de como organizar tão bem todas essas questões que a gente está o tempo todo se havendo com elas, a gente toda hora está refletindo, pensando, mas eu achei muito bacana a forma de colocar isso de um modo organizado que realmente fica muito mais visual e a gente até começa a se ver nisto, tentando se envolver mais e mais porque fica mais possível, talvez, de seguir em frente. Adorei. Vou, certamente, me envolver um pouco mais. Obrigada. Ai, gente, que agradece, Cris. E você, Carol, como que foi? Também estou muito feliz, sempre quis aprender um pouco mais sobre política pública, tenho muita vontade ainda de trabalhar com isso, tenho muito ainda sonho de um capitalismo sustentável, de empresas ajudando na área pública, então estou muito feliz, com certeza vou participar demais, vou me inscrever no site de vocês e vou estar sempre estudando. Ai, gente, a gente super que agradece, né, Zuna? Com certeza, a gente rodou um projeto junto com o Instituto Votor Aitim em Três Marias, o Dialoga Três Marias, oito canvas como esse foram criados, e saiu cada coisa que às vezes tu pensa caramba, que ideia massa, né, e eu acho que o nosso intuito aqui é de fato prover uma ferramenta e empoderar, né, os cidadãos, as comunidades a pensarem nos problemas públicos e como atuar com eles, né, então a gente fica bem feliz que tenha dado esse ensinamento positivo aí para vocês, galera do YouTube também, fiquem à vontade para opinar aí, e se quiser saber mais, está saindo mais um monte de política pública nas embaixadas do Politize aí também, em 15 estados do Brasil, 25 cidades, então, tamo junto. É isso, gente, muito obrigada, eu vi que tem gente perguntando lá no chat onde que consegue o canvas, entre em contato com a gente, manda DM, manda, enfim, eu não sei, o canvas por enquanto está só para as nossas formações, né, Zuna? o canvas, ele está disponível, ele não está com acesso aberto, ele está disponível para quem faz os nossos cursos e se envolve nas nossas formações, mas manda DM, quem estiver curioso também sobre esse projeto que a gente fez em Três Marias em parceria com o Instituto Votorantim, tem um vídeo super legal que mostra exatamente esses canvas que surgiram na cidade de maneira mais aprofundada, com problemas locais que a gente abordou com a população de lá, população, assim, desde gente doutorada em gestão política pública até pessoas que nunca tinham ouvido falar no tema, então, muito obrigada pela participação de todo mundo, sigam a gente e continuamos juntos aí nas próximas. Obrigada a vocês.